Muito boa noite pessoal, começa agora mais um Momentos Rico, a sétima edição que já contou com a presença do Marcelo Taz, Mara Luque, do Trade Ao Vivo, do Alexander Elder, acho que foi o que eu mais curti, mais gostei, o cara com quem eu comecei, que eu aprendi bastante coisa, com André Massaro, Conrado Navarro, o Marco Gomes da Bullbox, com Gustavo Cerbasi, com José Roberto Mendonça de Barros, é um evento feito para falar de investimento na sua vida, como foi na do Marcelo Taz, na sua empresa, investimento em tesouro direto, no mercado de ações e os outros produtos que a gente pode consumir de investimento, hoje especial para quem faz trade. A gente está aqui com o Marcelo, com o Alan, com o Rogério e com o JP e eu gostaria que a partir de agora ele se apresentasse, então, boa noite JP, queria que você falasse um pouco da sua história, como você começou e como é que você chegou até aqui. Boa noite, André, boa noite a todos, sou o JP, João Paulo, sou operador de mercado futuro já há bastante tempo, comecei no pregão em 94, velho pra caramba já, velho, não dá para enganar também. Eu comecei em 94 e já na BMF e eu comecei a operar na Link, desde o começo da Link, em 98, e fiquei na Link até 2009, até o final do pregão Viva a Voz. E bom, assim, era outro mundo, né? Outra coisa, totalmente diferente, outro mercado, era... sabe, você vê hoje, você olha para um book assim, você vê o book forrado assim, cotação, todos os preços, tudo ali em amostra e naquela época o pregão você não tinha, era só surpresa. você só sabia qual que era a melhor compra, a melhor venda e dali, sei lá, boa sorte, orelha e braço, né? Muito braço, né? Muito braço, muito orelha, feeling e... acredita, meu pai, os amigos estão lá para ajudar, uns para enterrar, mas uns para ajudar também. Muito bom. Boa noite também, Rogério, falar um pouco da sua história também. Boa noite, igual o JP, eu comecei em 94, mas mais para o fim de 94. Comecei lá em novembro... Então você é mais novo, né? É, eu sou mais novo que ele, novembro de 94, não parece que eu sou mais novo, mas eu sou mais novo que ele, entendeu? Eu tenho menos cabelo que ele, então a idade ajuda. Na época do pregão Viva a Voz é bem isso, né, que o JP descreveu. Eu comecei na Bovespa, diferente dele, que foi na BMF. E aí, na Bovespa, a gente tinha aquela questão de operar e você ter mais as rodas específicas de papel, então a gente operava muito mais assim e aí passei por várias empresas do setor, como o Banco Boston, hoje nem existe mais, e algumas outras empresas aí do setor. Mas bem legal, um mundo muito diferente hoje do online para o mundo que a gente viveu no pregão Viva a Voz. Então vamos sair do pregão Viva a Voz, do começo de tudo e chegar aqui na geração mais online. Boa noite, Alan Viana. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Eu comecei em 2009, um caso recente aí na Bolsa, um caso de amor recente na Bolsa aí. E já comecei nessa geração do stop, a geração dos robôs, a geração dos gráficos todos online. Então, quer dizer, peguei já uma época que a coisa já está bem mudada do que eles mostraram aí para a gente. E consegui me adaptar legal, aprendi bastante, estou aprendendo até hoje com experiências como essas daqui e assim a gente vai se desenvolvendo aí no mercado. Ok, beleza. Bom, não sei se novo como o Alan Viana, né? Pela cor, está igual a nossa aqui, mas também mais novo de mercado, né, Marcelo? Boa noite. É, de idade um pouquinho mais, né? Não dá para esconder pelo cabelo, não tem como. É indiferente que alguns aqui podem, a gente que pinta o cabelo, eu não pinto, é natural. Ah, eu não. O único que pode pinta o cabelo aqui é você. É você também, bicho. Enfim, eu tenho 27, tinha 27 anos de mercado, né, dividido entre banco e empresa distribuidora de petróleo e estou há 10 meses na Bolsa, né? Como agora, esse mês, assim, me considero realmente o trader. Ah, muito legal. Bom, deixa eu falar um pouco também da minha experiência. Meu nome é André, eu comecei no mercado em 2003, bem de leve, de verdade em 2007, quando eu larguei o que fazia para tentar a vida como trader. Hoje, entre outras coisas, eu sou analista de investimentos, faço análise da parte do mercado de ações para um fundo que tem aqui na Rico, que é chamado de Rico Trade Fim. E sou também um dos responsáveis pelas análises que a Rico manda para os seus clientes. Quero dar boa noite para todo mundo e falar de algumas promoções que a gente vai fazer durante a noite. Primeiro, atrás aqui, daqui a pouco eu vou passar para o Igor falar um pouco também da história dele. Está aqui o Igor, que vai ficar escolhendo as melhores perguntas aí para a gente responder depois de um bate-papo que a gente vai fazer. Então, fiquem à vontade a partir de agora para mandar as suas perguntas, tirar dúvidas. E aí embaixo do chat, da janelinha do chat, tem aí em azul um ícone onde você clicando, você vai poder baixar. Duas coisas que são interessantes. Primeiro, uma planilha de ativos, onde a gente mostra quais são os principais ativos do Ibovespa para fazer operações de swing trade, aqueles ativos que têm mais liquidez. Então, a partir de agora, você já pode fazer isso. Você vai clicar nesse chat, o pessoal também aqui vai passar para vocês o link, embaixo do chat aí. E vão poder fazer, baixar essa lista de ativos, que são os ativos mais interessantes para fazer swing trade. São cerca de 140 ativos, que a gente selecionou. E também uma planilha com link DDE, onde você vai ter as cotações em tempo real e poder acompanhar as suas operações em tempo real. Tem todo o caminho que você vai fazer para ter essa planilha DDE. Entre esse caminho, você vai encontrar um gráfico, que é o primeiro gráfico completamente gratuito em tempo real Bovespa, que você também vai poder usar. Então, clicando aí nesse link, você já vai ter isso à disposição. Além disso, tem um banner aí que fala de um curso estratégias para day trade. Esse curso custa R$260, mas hoje a gente tem uma promoção para quem abrir conta. Esse curso vai ser gratuito. É um curso EAD que eu fiz há cerca de um ano e meio. E é o último curso que eu estou gordinho. Estou lá com 130 quilos, só aparecendo. Vocês clicando aí, vocês vão ver como eu estou bem diferente do que eu estou agora. Então, esse curso para quem abrir conta é gratuito. E aí, provavelmente, um cliente já vai escrever, ah, eu sou cliente, eu não ganho. Para todo cliente, a partir de quinta-feira vai estar aberto também, será gratuito durante um mês. Então, o cliente também sai premiado. Esse curso EAD vai ficar disponível para todos os clientes a partir de quinta-feira durante um mês. Então, não precisa se preocupar. Você vai receber o link para poder também assistir esse curso de forma gratuita. E mais uma promoção. Eu vou pedir para vocês colocarem o link aí, por favor, Bruno e Rodrigo. É um curso que a gente vai fazer no dia 24, também sobre day trade. É um curso que eu fiz muito para contar um pouco da minha história também. Chama Tudo o que eu aprendi em nove anos de day trade. Esse curso custa R$490,00 para cliente, R$540,00 para não cliente. Mas ele pode sair praticamente gratuito para todo mundo. Para quem é cliente, vai poder usar esses R$490,00 em corretagem no mês subsequente ao curso. Então, você compra o curso, paga em até 12 vezes e depois isso volta em forma de corretagem. Quer dizer, o curso para o cliente sai gratuito. E quem não é cliente também vai, abrindo a conta, vai poder ganhar esse curso gratuitamente. Então, para quem abre conta, é só mandar um e-mail para educacional.rico.com.vc falando Olha, o André falou que se eu abrisse conta, eu ganhava o curso. Então, você abrindo conta, você tem direito a esse curso. Igor, eu queria que você desse uma boa noite também e falasse um pouco da sua história. Olá, gente. Boa noite, primeiramente. É um prazer tê-los aqui. O André apresentou muito bem todos aí. E eu me senti menino, porque eu percebi que ali ou todo mundo usa fralda. Ou é geriátrica ou é muito novo. Então, me senti a flor da idade, trader do mercado financeiro desde 2007, 2006. E acaba que é um prazer sempre estar aqui tentando trocar experiência com vocês. Eu já tenho uma primeira pergunta que eu achei excelente aqui, viu, André? Eu vou passar e vou deixar o Marcelo responder, que é uma coisa que eu acho que é para todo mundo. Que é assim, o Jorrelli perguntou assim, nossa, 10 meses? Eu queria saber o relato de uma pessoa que está operando um ano tão difícil. Qual que é a experiência? Então, assim, eu queria começar aqui. Eu também queria saber dele qual que é esse tipo de... Qual foi o resultado? O que ele achou do mercado? Bem, eu acho que eu tenho que contar o motivo da decisão de ter vindo para a Bolsa. Então, como eu falei, depois de 17 anos na última empresa, eu me vi livre de algumas amarras. Não ter todo dia que levantar e estar fazendo alguma coisa pré-determinada. E sempre foi um sonho trabalhar em Bolsa. Com os 10 anos de banco, eu tive essa... Tinha essa necessidade. Como todo começo, é aprendizado. Eu considerei todos os custos envolvidos, os prejuízos, como um investimento. E se não tivesse considerado dessa maneira, eu já teria parado. Fator decisivo para estar aqui hoje foi ter feito o curso. Até hoje eu fiz dois cursos com o Rogério. O curso de mini índice e o curso de como viver de Bolsa. E realmente o último curso que me habilitou a um estágio realmente de ser um trader. Enfim, não sei se é isso que ele perguntou. Já caindo, falando um pouco disso, a gente estava falando agora há pouco nos bastidores, antes de começar, sobre a importância da parte emocional. Então, esse é o primeiro painel. A gente vai ficar mais... Falar um pouco mais de mercado futuro, que é o que você opera. Você opera índice. Quanto isso ajuda ou atrapalha no final das contas, no dia a dia do trader? Olha, André, isso é... Se não for 99%, é um pouco mais. É quase 100%. O que diferencia, no meu entendimento, a Bolsa de alguma outra coisa, que seja algo que seja um vício, é realmente emocional. Eu tenho um vício ainda que é que eu me domino todo dia, que é não colocar stop nas operações, de achar que o mercado vai subir ou vai descer. Então, após o curso de como viver de Bolsa, isso eu fui dominando. Hoje eu sou muito mais tranquilo. Por quê? Antes de entrar em uma operação, eu sei quanto eu posso ganhar e quanto eu posso perder. Risco e ganho. Então, muitas das vezes, quando eu sou estopado, eu falo que bom que eu fui estopado, porque a estratégia deu 100%. Principalmente naquelas situações onde o mercado caiu 1.500 pontos. Eu fui estopado, ainda bem. Perdendo 50, né? E despedir só os 80 de prática que a gente usa. Quando volta e a gente toma a violinada, a gente quer quebrar o computador. Não tem problema. Mas quando desce 1.500 pontos, a gente fica feliz na vida. Com certeza, é isso daí. Tá certo. Já emendando, Alan, o mercado futuro é cheio de nuances. Por exemplo, quando hoje eu fiz uma venda em BOVA11, tá certo? Uma venda de swing trade. Eu coloquei o meu estop e ele é válido até cancelar. O estop no mercado futuro acabou o pregão, acabou o estop. Para quem opera commodity, como por exemplo o café, você tem que colocar o estop duas vezes por dia. Porque tem aftermarket, você tem que colocar o estop também. E aí o que eu queria te perguntar é, quando eu comecei, nem isso tinha. O home broker que tinha estop era quase nenhum, né? E eu estava numa palestra há alguns anos e nessa palestra estava um grande professor, que era o Marcio Noronha. E ele abriu um gráfico em papel melimetrado que tinha 3 metros. Era o gráfico diário de BBAS de 1970 alguma coisa, né? Quer dizer, não tinha nem software de análise técnica, né? Essa coisa de ter tudo online, o gráfico online, hoje muitos gráficos gratuitos, isso ajudou o cara no poder de decisão? Te dá mais rapidez? Você se sente ter as mesmas ferramentas que o trader profissional? O que isso ajuda ou atrapalha no dia a dia? Sem dúvida, André. A questão de você hoje, a facilidade de você ter o acesso ao gráfico, é o que faz muitas pessoas terem mais vontade, digamos, de aprender. Eu quero que as pessoas aprendam mais por elas terem esse acesso ao gráfico. Porque muitas pessoas, elas entram por essa facilidade e acabam não buscando conhecimento, achando que já são mestres do mercado. Então, sem dúvida, isso daí tem um lado positivo desde que a pessoa se policie. Não, eu vou querer aprender realmente a operar, eu quero dominar esse mercado, quer dizer, eu quero dominar o meu perfil como trader no mercado. Então, essa facilidade, essa tecnologia, eu sou vítima dela, não tenho o que falar, uma vítima que agradeço de ser vítima dessa tecnologia. Eu jamais conseguiria, teria interesse, antigamente, como eu não tinha quando eu era mais novo, por Bolsa de Valores. Quando eu via aquela gritaria, eu achava interessante, mas eu falava, não é algo para mim. Hoje, você olha os gráficos e você diz, pô, isso daí pode ser algo interessante, eu vou buscar, quero ver o que é. Tanto é que é muito comum em conversas, na faculdade, academia, enfim, pessoas, pô, eu já vi alguma coisa de gráfico, alguma coisa na internet, como que é? Antigamente, você dificilmente pegava, ah, não, pô, eu já vi o pessoal gritando lá na BMF, como que eu faço para entrar? Entendeu? Então, quer dizer, realmente, dê uma aproximada nas pessoas, mas ainda precisa, logicamente, as pessoas precisam buscar bastante conhecimento, né? Porque está o gráfico disponível lá, que elas já são operadoras. Mas, sem dúvida, isso daí facilitou muito, André, muito mesmo para todo mundo e, inclusive, para nós, que você tem hoje um computador, um celular, ou no celular, você consegue olhar um gráfico, você consegue analisar uma ação. Legal. Rogério, como o Jota falou, com o passar do tempo, o mercado ganhou liquidez. Antes, era muito difícil você fazer scalper, por exemplo, em índice, em dólar. Hoje em dia, você já tem mais liquidez. O que é possível fazer no mercado futuro? E aí, a gente está falando tanto de ativo financeiro, quanto de ativo como café, boi, milho. Day trade, scalper, swing trade, o que você consegue fazer no mercado futuro? Então, hoje no mercado futuro, na verdade, a gente vai trabalhar com uma ideia muito mais de você fazer scalper no dólar, no índice. Você consegue fazer uma operação legal de scalper nesses dois papéis, devido a ter liquidez. Certo. Quando você vai para um mercado mais agrícola, que você vai boi gordo, por exemplo, você consegue fazer até um day trade no boi gordo, num café, que tem uma boa liquidez ainda, você consegue. Milho, soja, aí já tem que ser para um mercado mais longo, um mercado mais de médio prazo, onde você consegue operar com um stop diário, um negócio semanal, olhando qual é a tendência. Então, o scalper em si, no dólar e no índice, consegue levar legal. Nos outros papéis, você já tem que olhar a questão da liquidez e ter um pouco mais de noção do que é isso do operacional. Para que você consiga ter tempo para que você faça a operação e ela aconteça, de fato, no tempo em que você tem para operar. Eu acho que operar no scalper não é fácil e não é para qualquer um. O cara tem que ter percepção do que ele vai fazer e meta para cumprir, para bater. Se ele for fazer scalper só por fazer, buscar scalper só por buscar, está enrolado, não vai para frente, não vai andar. E a questão do papel milimetrado, eu e o Jota conhecemos esse gráfico feito no papel. O pessoal fala hoje muito de stop. Nós vimos o stop ser criado na bolsa e não existia o stop. Então, não existia stop na operação. Como é que era o stop? O stop era no você com o que você tinha anotado. Então, a partir daqui eu saio a operação. A partir daqui eu saio. O suporte, você tinha anotado onde é que era esse suporte, onde é que era a resistência, se você estava vendido, para que você passou daquele ponto e você saía da operação. Não existia nada mecânico, nada pronto para você. Ah, eu coloco aqui, se acontecer o próprio sistema vai tirar. Não, você que tinha que tomar a decisão, saio ou não saio, stop ou não stop. Nossa senhora. Nós, eu e o Jota, vimos o stop nascer e agora o stop viu eles dois nascerem no mercado. Eu imagino você já em 1999, stop ou não stop, stop ou não stop, ai meu Deus. 99 tudo bem, o problema foi 97 no Tigres Asiáticos, né? Stop ou não stop, 14% de queda, ai meu Deus. E agora, saia dessa porcaria ou eu fico? É aí que era o problema. O Marcelo falou de um curso como o Viver de Bolsa, né? Aproveitando o gancho, você vai fazer um curso desse semana que vem, né? Tem, tem um curso como o Viver de Bolsa, acontece semana que vem. É a quarta edição do curso, já passou 30 pessoas aí pelo curso, agora vem mais 10 aí, para a gente mostrar para o pessoal como é que é o mercado de fato. É uma semana inteira. de trade acompanhada, eu acompanho o pessoal a semana toda. E assim, é mostrar para o pessoal como é que o Rogério vê o mercado financeiro, que hoje num bate-papo que a gente teve informal antes de chegar até aqui, está batendo papo com o Jota, o Jota não vê o mercado de outra forma. É a mesma forma. Então, é um jeito que eu e o Jota que viemos do mercado Viva Voz, é uma visão de mercado diferente dessa só do eletrônico, do só análise técnica. Nós vamos muito mais do que análise técnica para operar no mercado. E é um jeito de você se posicionar no mercado, a ponto de você dizer, não, eu consigo aceitar risco até onde? Até onde o mercado me deixa ir? E aí a gente consegue ver o mercado de uma forma diferente do que quem só veio no mundo tecnológico. E aí, no curso como o Viver de Bolsa, é passar essa experiência que eu tenho do mercado do pregão Viva Voz para o mercado eletrônico. Muito legal. Jota P. No pregão Viva Voz, você tinha o pessoal que trabalhava para as corretoras, que era o teu caso. Você fazia metade do mercado brasileiro de índice, mais ou menos? Parece brincadeira, mas era assim, era na mão e na orelha. O índice hoje, assim, dia normal, negocia 50 mil contratos, 60 mil, dia um pouco melhor, 80 mil. Tinha uma época no pregão que se operava, sei lá, esse mesmo número, 80 mil, 100 mil, variava bastante quantidade. E tinha gente que operava 100 mil contratos na Bolsa, e a gente chegava a fazer 40 mil, a gente, a Link. A gente operava essa quantidade sozinha. Mas a Link índice, resolvido, era JP. Era eu. Você ficava com o telefone na orelha, lapiseira na mão, bloquinho na outra, você ia fechando com todo mundo. Ah, tinha bloquinho? Ah, então era tranquilo. Era tranquilo, era tranquilo. Você tem 2 mil para vender a qualquer preço. Aí você olhava ali, tinha um cara ali pagando 5, outro cara pagando 35, Jesus, né? E agora? Ih, orelha pesada, todo mundo gritando. E era aquilo que tinha, cara. Era daquele jeito que você ia vender. Não tinha você pegar, carregar o book, colocar a quantidade que você quer vender ou tá boletado. Vixe, cara. Tanto que era eu, operador e quatro auxiliares para correr atrás do que tinha feito. Não tinha a melhor ideia. E tinha a profissão scalper independente que ficava ali o dia inteiro para pegar essas pequenas variações. Como era isso, Jota? Você tinha muito amigo que fazia isso? Tinha, tinha. Tinha bastante. Não, tinha os scalpers. Esses caras eram uns caras que estavam lá dentro da bolsa que tinham um título que é como se o cara fosse uma corretora de um cliente só. Ele estava lá operando para ele. Então era o conhecimento que ele tinha. Feeling. Feeling. Geralmente, esses caras tinham algum grafista que eles pagavam e já iam para o pregão com os pontos. O cara já ia... Pô, hoje esse índice bateu 50 mil. Perdeu 50 mil, vou vender tudo. É por isso que ponto pivô é muito usado porque opera mercado futuro até hoje. Isso, cara. É bastante usado porque o cara já ia com isso para lá, entendeu? O cara já decorava aquele ponto que desses caras todos que tinham lá... Cara, vou te falar que dois ou três de mais de 50, uns dois ou três deviam pegar, sentar e olhar um gráfico. O resto era só o que o grafista tinha falado era o que o cara ia fazer. Então o cara tinha muito isso e tinha muito do mercado. Mas ali no pregão você tinha muito barulho. Então tinha aquele jeito que você sabia que tinha alguma coisa para acontecer, algum número para sair, mudava o burburinho do pregão, mudava o barulho. Então você sabia que se eu estou comprando de 50, agora vou comprar mais 50, que é a hora, entendeu? Então era o jeito que você entrava... O cheiro, até o cheiro. É, parece loucura, mas é verdade. Tinha um barulho que você olhava... A hora que você olhava para a cara de cada um ali, você via... Pô, aquele cara comprou o dia inteiro, você olhava o cara com o telefone na mão, olhando desesperado, cadê? Preciso zerar, preciso zerar. Então era a hora que o scalper... Dai o nome, o cara scalpelava mesmo. O cara se atropelava todo mundo e ia vender na frente. E era assim, cara. Tinha um cara que vendia... O cara comprava e vendia o dia inteiro. O cara comprava a bola, vendia 10, comprava a bola, vendia 20 o dia inteiro e ganhava dinheiro. Está naquele mercado de lado, acontece muito. E tinha esses caras não, que ficavam lá para pegar na veia mesmo. Era para esperar um dado, para esperar um número, esperar entrar em alguma posição grande, estopando, porque tinha muito disso, de você saber que... ali é a Link, ali é a outra corretora e eu sei que aquele cara, um cliente específico, opera em todos esses caras. Então é ele que está comprando ali, esse cara não vai aguentar, o mercado está pesando, o cara vai vender. Era a hora que você ficava engatilhado ali para sair na frente dele e vou vender, que depois eu vou comprar dele mesmo. Era... E no braço, esses caras faziam posição e muitas vezes, não está dando certo, mas tinha um cardoado dele aqui comprando 50 bolas, é esse cara que eu vou zerar. Enquanto o cara está fechando com aquele outro lá, eu grudo isso aqui, fecho e zero a minha posição. Legal. Igor, tem mais pergunta por aí? Bom, André, tem muita pergunta sim. O pessoal está perguntando aqui para o... O Ituano fez uma pergunta assim, para os que vieram do pregão Viva Voz. Sem o estresse do pregão, no book hoje existe muita surpresa, o que vocês acham? Eu acho que o book hoje está muito mais... Não existe surpresa porque ele é aparente. Fica muito nas claras ali e aquele negócio pessoal fala tem muita ordem escondida no book, o pessoal esconde. Mas para a gente que tem uma vivência já de mercado, você vê uma ordem repetir no book, você já consegue identificar o cara. Não, aquele cara está com uma ordem escondida, tem uma quantidade maior de negócios que ele quer fechar ali e que a gente já consegue perceber. No pregão Viva Voz, você não tinha isso. Então, porque o cara já jogava aparente a quantidade que ele tinha. Quando o Jota fala que era aquele negócio de fechar com o cara que está aqui do lado, eu gostava muito mais de fechar o cara que estava por fora na roda do que o cara que estava ali no pivô, gritando, querendo fechar o negócio no calor. Então, eu corria muito mais. Ah, eu estou vendendo, mas tem um cara vendendo em uma posição muito grande e eu sei, eu via quem é que estava querendo comprar, fechou um, dois negócios e eu ia por trás para colocar, você não quer comprar duas minhas aí? Vamos fechar um negócio aqui. E eu fechava no preço que estava sendo apregoado ali na hora, muito mais por fora do que na roda em si do fechar ali no grito com o cara. Então, hoje, não tem isso. Hoje, o online, ele mostra, tem uma transparência muito maior para você operar. Mais uma, mais uma, mais uma. Do meu ponto de vista. O Valdeci pergunta assim, qual foi o valor máximo de perda em um único trade aí? Vamos lá. Quem? Alan, vamos lá. O meu valor máximo foi, lembro até hoje, foi o dia que eu me meti a operar opção, sem saber o que era opção, que eu perdi, foi 3.200 na época. Isso foi o maior valor de prejuízo. Teve já uma história que contei de corretagem, que uma vez deu problema, que deu até mais que isso. Mas isso daí, eles me retornaram novamente esse valor. Mas de prejuízo mesmo em trade, foi 3.200 em questão assim, que eu queria ser scalper em opção, e daí eu queria operar um centavo, e daí eu peguei, comprei muito, e me estopou mais do que eu queria. E resumindo, eu perdi isso daí em o quê? Sete minutos? Mais ou menos isso. Em 2007, logo depois de eu deixar o meu trabalho para ficar só operando, e era o que eu fazia realmente, meu pai queria me matar e tal, aquelas coisas de sempre e tal. Eu, 3 meses depois, acho que eu deixei o meu trabalho, eu operava bastante opções. Aí tinha um dia que tinha algum dado importante para sair nos Estados Unidos. O mercado abriu, e eu comecei a comprar opções, e comecei a comprar opções, e o mercado foi subindo, foi subindo, foi subindo, e eu comprando cada vez mais. Eu me lembro hoje, Alan, eu estava ganhando um carro, R$25.000, algo em torno disso. E aí a notícia ia sair, tipo, duas horas da tarde. E eu, poxa vida, né, cara? Já estava até entrando no site da Peugeot, porque tinha um carro da Peugeot, que eu queria, que era meu sonho e tudo mais, né? Já escolhendo com roda, sem roda, né? Com câmbio automático, sem câmbio automático, né? E aí, cara, eu falei, pensei, né? Cara, a gente tem umas ideias. A hora que sair essa notícia, esse negócio vai bombar, eu vou comprar uma Mercedes, né, cara? Pois bem, três horas saiu a notícia, veio muito melhor do que o esperado, e o mercado que tinha que subir, começou a cair. E as opções naquela época, não era igual agora, que você consegue enfiar 100 kg de opção, assim. O que aconteceu? Eu tinha colocado meu stop, porque essa coisa sempre é uma coisa que eu fiz. Só que quando pegou meu stop, que eu sempre coloco disparo muito longe da execução, o mercado daquela opção entrou em leilão, porque teve uma variação muito grande, porque na hora que meu stop bateu, jogou um negócio 30% para baixo. E aí o negócio entrou em leilão, e a Petrobras, cara, falou assim, ah, entrou em leilão, espera só um pouquinho, cara, a Petrobras fez o maior candle de cinco minutos da história para baixo, tá certo? Bom, aquilo, como a opção abriu por um preço mais baixo que eu tinha colocado, eu ainda fiquei pendurado, foi um perereco, né? Na hora que eu saí, fui para debaixo do chuveiro, minha mulher me levando para debaixo do chuveiro e tal. E aí na hora que acabou, eu estava perdendo meu dinheiro, 25 mil reais. Então, esse dia eu considero que eu perdi 50 mil e foi o melhor dia da minha vida, cara. Porque foi a última vez que eu operei opção. Ah, desgraça! Exatamente, também foi o meu último dia de opção, foi esse dia dos 3,200 em 7. Eu falei, cara, 7 minutos eu perdi 3,200. Falei, pô, na época eu estava o quê? Com 18 anos. Falei, isso é um absurdo, cara. 3,200 eu faço uma viagem. Quanta gente... Falei, não, não dá. Daí foi realmente o dia que eu falei, não, vamos tentar levar mais a sério. Foi o dia que eu falei, vamos estudar realmente o mercado. Marcelo, você está passando por um processo que eu passei em 2007, que foi quando eu decidi, depois de algum tempo, ir me afastando do que eu fazia para me dedicando cada vez mais aos trades. Eu fui conseguindo isso, até o momento meu chefe me chamou para conversar e perguntou o que eu ficava fazendo a partir das 10 horas da manhã, que eu quase não fazia nada, e aí eu precisei falar para ele, eu vou mexer com o trade e pronto, acabou. Como é esse processo? O que é importante na tomada de decisão? Quando chegar à conclusão de que sim, eu vou tentar, eu posso fazer isso? Que tamanho de capital você tem que ter para a sua necessidade? Conta um pouco para a gente dessa fase que você está pensando em viver agora. Eu considero que eu já estou vivendo. Uma coisa que eu sempre gostaria de fazer, que era administrar o meu patrimônio, não deixar só para o banco, para o fundo de renda fixa. Então, eu estou conseguindo ter sucesso com isso, só de estar fazendo mais do que estaria dentro do banco, já está bom. Imagina só conseguir fazer duas ou três vezes mais. Considerar o que eu estou fazendo como profissão, foi gradativo, foi como se fosse realmente um aluno de primário, a cada dia galgando um degrau a mais. Hoje, no índice, comecei com um contrato no MINI, cheguei a estar nos 25 do MINI, e hoje eu estou no cheio. Só que, para chegar nesse patamar, foi gradativo. Conseguir estar operando os 5 do cheio, como se estivesse operando um do MINI, não foi do dia para a noite. Foram seis meses para estar conseguindo fazer isso, no mínimo. Considerar as perdas, eu também aprendi, através do curso, que eu não tive perda, eu tenho crédito de imposto de renda. Então, isso já é um outro ponto de vista bacana, mas não é por isso que eu vou arriscar mais. Eu não entro em nenhuma operação sem saber quanto eu vou ganhar e quanto eu vou perder. Isso é a base, é o básico, e isso envolve ter o seu stop, e ter quanto vai sair, quanto é o gain. Muito bom. Deixa eu passar aqui, eu queria fazer uma pergunta para o Rogério. Rogério, você é professor do trade ao vivo, eu queria que você falasse um pouco o que é o trade ao vivo, e também eu queria que você falasse sobre o indicador RIC, é isso? Rogério? Rogério Inside Candle. Olha que coisa de louco, o cara tem um indicador com o nome dele. Bom, primeiro eu agradecer o pessoal lá do trade ao vivo, o Igor que não queria contratar um professor, quando eu cheguei, eu falei, deixa eu trabalhar no trade ao vivo. Não, eu não quero um professor, agradecer ele que fez o papel do policial ruim, o André é o policial bom, que quis me contratar, combinaram antes, não, eu vou fazer o cara mau, você faz o cara bom. O cara bom é ele, o André que fez o cara bom, não era tão bom assim, quando eu comecei lá. Fui trabalhar no horário de almoço dele, o cara pegava no meu pé pra caramba, e aprendi bastante aí no trade ao vivo. Eu acho que o trade ao vivo me ensinou um pouco a lidar mais com o que é o público. Eu que vim do pregão, vivo a voz. Costumado a sentar o sarrafo em todo mundo. Costumado a sentar a botina, o negócio era tapa na nuca, o cara que você ia ensinar, não fez direito, toma um tapa na nuca, anda dois passos pra frente e aprende a fazer certo. E aí no trade ao vivo, eu fui aprender muito mais o que é lidar com o público, como é que você deve se portar em relação à opinião, que não é a sua. Então eu aprendi muito mais disso. Inclusive no outro momento que o Rick teve, o Geninho até falou disso, o Eugênio Base, falou disso, que o trade ao vivo me ensinou a ser mais educado. Porque ele me conheceu na época de logo que eu saí do pregão Viva a Voz, e eu era o cara do pregão. Tudo resolve no braço, na gritaria, no negócio de vamos pra cima, do mercado, e aí eu fui pegando mais desse jeito do trade ao vivo. O Rogério Inside Kendall, na verdade, surgiu de um professor que eu tive no pregão Viva a Voz. Ele me ensinou o Inside Kendall, de operação em ações, na época, pra operar a Bovespa no day trade, no day trade não, no diário, no gráfico diário, no gráfico de papel. Então era feito os candles, a gente pegava máxima e mínima no jornal, comprava jornal de grande circulação, folha, estado, e aí pegava, qual foi a máxima do dia? Marcava, qual foi a mínima? Onde abriu, onde fechou? Desenhava o candle no papel, e aí você tinha a formação de preço do dia. E a gente, nesse papel, olhava, formou um Inside Kendall, tem um candle dentro do outro aqui no diário. Então se romper tal ponto, fica melhor pra gente vender, ou fica melhor pra gente comprar. A partir daí, eu comecei a entender o que era um Inside Kendall, como é que eu operava um candle dentro do outro, um dia que o movimento ficou contido dentro do outro. e aí depois eu consegui adaptar isso pro intradia, pro intradia, no gráfico de 4 minutos. Então eu trouxe isso primeiro pro gráfico de 15 minutos, dos 15 minutos pro 4 minutos, e aí ficamos no 4 minutos, na operação, com 4 minutos de operando. E aí o Inside, o Rogério Inside Kendall, na verdade foi um indicador que foi criado por uma plataforma gráfica, que na época a gente usava, era o Ficube, ele foi criado dentro do Ficube, e aí foi licenciado para o Ficube, e depois aqui pro pessoal no HB da Rico. E a gente tem o gráfico que a gente tem no Trade ao Vivo, que é o Trade Zone, que é o nosso parceiro fornece. Então tá lá o indicador que o Rogério, na verdade, adaptou do diário pro gráfico de 4 minutos. O Augusto, que deve estar assistindo aí, foi o cara que inventou o Inside Kendall, e ele é o dono do mérito. Eu só tenho o nome do indicador, que é o Rogério Inside Kendall, que eu trouxe pro mercado e apresentei pro pessoal. Ele me apresentou e eu apresentei pro mercado o Inside Kendall. Muito legal. Bom, lembrando pra quem chegou agora, quantos a gente tem online aí? 810. 810. 810 Traders. Muito bom. Fico muito feliz. Que esse é o Momento Rico, especial Traders. A gente tá primeiro falando um pouco sobre o mercado futuro. Daqui a pouco a gente vai fazer uma parada às 9 da noite de 3 minutos pra trocar o pessoal aqui, entrar outra turma mais especificamente com Day Trade, Day Trade mais voltado pra ações. E a gente tem algumas promoções. Primeiro, a gente tem uma planilha de acompanhamento em tempo real pra que você coloque lá seus trades e vai te mostrar em tempo real como é que tá lucro, prejuízo de operação. Isso é importante. Então, embaixo aí do chat que vocês têm aí na página, tanto no ADVFN quanto dentro da página da Rico, tem um botãozinho azul. Clica aí, vai abrir pra vocês. E além dessa planilha DDE, com link DDE, em tempo real e gratuito, vocês têm também do lado uma planilha de ativos, que são, aliás, uma grande dificuldade que eu tinha era de saber que ativo operar. E a gente fez essa planilha e por incrível que pareça é um sucesso, porque muita gente pega essa planilha que serve como base pro pessoal tomar suas decisões. Então, a gente tem essa planilha também de forma gratuita. Além disso, tem um banner aí que fala de um curso de day trade gratuito pra quem abre conta. Pois bem, ele é um curso EAD, onde a gente fala sobre operar estratégias pra day trade. Pra quem abrir a conta até no dia 6, esse curso é gratuito. E pra quem já é cliente rico, esse curso será gratuito a partir de quinta-feira. Então, até quinta-feira vocês vão receber o link onde vocês vão ter esse curso gratuito. A coisa que eu tenho mais raiva é de ir na Claro e falar quanto que é o celular? Tô vendo ali que é 500 reais se fizer um plantal. Não, não, esse é se tiver portabilidade. E eu que sou cliente? Não, o cliente não tem participo da promoção. Então, pra evitar isso aqui de vocês falarem mal, o cliente já tem o curso gratuito. Tá ok? Não é só o novo, não é o cara só que vai comprar que tem, né? Exatamente. O cara que já tá também vai ter. Muito bom. Dá muita raiva esse negócio. Pô, vou comprar um negócio só o novo. A gente vai fazer um sorteio pro painel. Esse aqui é voltado pro mercado futuro, então vamos sortear 500 operações, corretagem, mini-contrato, né? 500 mini-contratos. Isso custa 500 reais, tá certo? Igor, você já pode fazer o sorteio pra gente? Ainda não. Vou pedir que o pessoal e quem queira participar avise aqui no chat. Tá ok. Você vai ter um banco de e-mails com a Dani lá, é isso? Exatamente. Vai ser aquele site sorteios.com.pt barra pt. Exato. Ela vai fazer e aí a gente traz logo depois o resultado. Tá ok. Beleza. Muito bom. A gente já deve ter pego o e-mail também de quem se cadastrou. Então já tem isso. A gente vai sortear então até às 9 da noite 500 mini-contratos gratuitos de corretagem, né? Tem pergunta. Tem pergunta? Então vamos lá. Vamos lá. O Robin tá perguntando assim, pra se tornar um trader profissional, aquele que tem os pés no chão, que atua com disciplina, esse trader, ele precisa ter quanto de dinheiro e se ele consegue algum tipo de rendimento fixo? Eu queria responder essa. Isso é muito difícil de dizer. Porque quanto que você precisa pra viver? Eu preciso, eu moro no interior do país, por exemplo, um caso do aluno nosso. Moro no interior da Bahia, aposentado, tem casa própria, os filhos já trabalham. ele falou pra mim que precisa de dois mil reais pra viver. Tá certo? A escola da minha filha custa quase isso. Então eu não posso me dar o luxo de ganhar só dois mil reais. Então, tem que começar pensando exatamente isso. Quanto é que você precisa pra viver? E a partir daí vamos fazer uma conta bem simples. Warren Buffett é conhecido no mundo inteiro porque conseguiu nos últimos 25 anos um ganho mensal de 3%. Então comece por aí. Esse cara tem um Titanic dentro do Rio Tietê. Ele tem que manobrar bilhões, tá certo? Em muito pouco tempo, se vier uma crise, por exemplo. Nós temos, tenho certeza que aqui tem alguns milhões, outros tem algumas dezenas de reais. Então a gente pode mudar de direção, por exemplo, um dos fundos da Rico que eu participo na decisão de day trade, até semana passada estava com a parte disponível para ações 100% comprado. Hoje nós estamos 100% vendidos. A gente consegue manobrar esse barco com muito mais rapidez. Mas parta daí. Quer dizer, um dos caras mais conhecidos do mundo de investimento é conhecido por ganhar 3% ao ano, ao mês. Então, não pense em mais do que isso para o seu início, tá ok? A partir daí você vai ver quanto você gasta e quanto você precisa ter de capital para ficar dependendo só do mercado. é muito comum o cara ter 15, 20 mil na conta e falar, olha, se eu ganhar 5 mil por mês está bom com esse dinheiro. Cara, não tem problema nenhum. Isso aí está certo e líquido. Não vai conseguir. Até porque quando você tem a necessidade de ganhar é muito mais difícil do que se você não tem. Outra coisa, não é possível ter um ganho fixo. Eu também passei por isso. Eu me lembro o seguinte, eu pedi demissão no primeiro dia de trabalho de janeiro. Em janeiro eu ganhei dinheiro para comprar tudo que eu quisesse e sobrava ainda para comprar um carro. em fevereiro eu tive prejuízo e eu tinha gastado tudo em janeiro. Então, em janeiro eu troquei de carro, comprei o Peugeot que eu queria lá. Mentira, isso foi antes. Em fevereiro eu não tinha dinheiro para pagar a conta. Então, viver com renda variável, renda variável, como diz um amigo nosso, varia. Então, vai ter um mês que você vai ganhar muito mais do que você precisa para viver e vai ter um mês que você não vai ganhar para pagar suas contas. E você precisa trabalhar muito o mês bem com isso. Então, quando você ganhar menos do que você precisa, você vai ter que ter o colchão lá para tirar dinheiro de um lugar e colocar no outro. Tem mais perguntas, Igor? Tem sim, André. Uma coisa que eu queria falar, o pessoal está colocando o e-mail aqui para o sorteio. Na verdade, não precisa colocar. Toda vez que a gente acessa aqui, foi já pedido o e-mail identificando. então, não precisa. O sorteio já foi realizado até, viu, André? Ah, é? Daqui a pouco a gente já passa o resultado. Vamos fazer suspensa aqui. Faltando cinco minutos, para ninguém ir embora. Faltando cinco minutos, vamos fazer igual a gente fala. Tem uma pergunta que eu acho bacana aqui, que é assim, o Rodrigo de Minas, ele está falando assim, qual a dica básica para ser um trade de sucesso? Qual é a dica principal que você acha que um trader precisa ter? Eu vou responder aqui de início, que seria assim, eu acredito que a melhor dica é põe em stop. É, na verdade, eu passei para o Alan, e queria que você respondesse junto com isso uma pergunta. Aliás, responde primeiro, depois eu faço a pergunta para você, para ficar no suspense aqui. Tá, para mim, a melhor dica para você ser um trader completo, eu já falei isso aqui em outras oportunidades aqui na Rico mesmo, é você realmente, mas aí não é falar da boca para fora que você vai aprender com os próprios erros. Cara, é você aprender com os próprios erros. Anota a bagaça lá, vê o que você está errando, olha, fala, pô, estou errando nisso aqui, eu preciso melhorar isso aqui. Você tem que saber o que você está errando, cara. Todo mundo que está aqui erra, todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo em casa que é trader erra, todos erram. Você só vai melhorar se você identificar o seu erro e querer corrigir. Não adianta nada também só identificar e deixar ele continuar errando, aí é burrice. Mas você tem que pegar, identificar e realmente querer corrigir. Então, minha dica para você ser um bom trader, isso daí engloba, como ele disse, a questão do stop, é óbvio, mas a dica é um pouquinho mais macro, assim, é o que? Aprenda com os seus erros, olha o seu erro, anote, vai lá e aprenda com cada um deles. Alan, quando o Alex Andarel da TV aqui, a Mônica, a diretor do Homebroker, entrou na minha sala e falou, olha, Alex Andarel, esse aqui é um trader brasileiro e tal, não sei o que. Aí eu falei, olha, aprendi muito com você e tal, naquele embromeixo, naquele inglês meu de primeira série, Joel Santana, e aí, eu sou trader, aprendi com você, ele falou, aprendeu comigo, então me mostra, cadê seu acompanhamento dos trades, quer dizer, aonde você anota o trade negócio? Aí, cara, o Roberto tinha me mandado, porque todos os trades que a gente passa aqui para o Homebroker são auditados para ver como é que é, se a gente ganha mais ou perde mais, ele tinha me passado a planilha no dia, quando eu bati lá, abriu aquele Excel com tudo anotado, stop, alvo tudo, ganho, perda, aí ele fala, isso é muito bom, tem que ser assim, qualquer trader tem isso, quer dizer, você tem que em determinado momento olhar para o passado para ver o que deu certo, o que deu errado. O seu passado, isso que é importante, não o passado da ação, o passado da ação está todo mundo vendo e nem por isso todo mundo está ganhando, olha para o seu passado, isso é o mais importante. Está certo. Alan, a pergunta para você é, é possível viver de trades? Sem dúvida nenhuma, desde que você crie condições para que isso torne-se realidade na sua vida. Quais condições são essas? Primeira condição, financeira, para você ser trader, você precisa de dinheiro e dinheiro é matéria-prima para você criar mais dinheiro, então não adianta você querer ser trader sem ter dinheiro, você precisa dessa matéria-prima para produzir mais, como qualquer outra empresa, montar uma empresa de borracha natural, se você não tiver látex, você não vai conseguir fabricar borracha natural e quanto mais látex você tiver e mais experiência, mais borracha natural e melhor você vai conseguir criar. Então, primeira coisa, tem que ter dinheiro, não adianta, o André já respondeu, quanto, isso daí varia muito de pessoa para pessoa, quanto que é o colchão que te deixa confortável para você passar alguns anos realmente tranquilo, isso daí varia de pessoa para pessoa, mas tem que ter dinheiro. Controle emocional, isso você só vai pegar com o tempo, não adianta eu te dar dica aqui de como você se controlar, vai contar até 10, vai ler tal livro, não, não adianta, você vai pegar com o tempo, tem que ter perfil, cara, eu posso estudar o que for para ser advogado, eu jamais vou ser um bom advogado, eu não tenho capacidade argumentativa, então não adianta, se você quer ser trader, você também tem que ter o perfil como qualquer outra profissão, trader não é uma profissão, ah não, especial, a profissão do além, cara, é uma profissão como qualquer outra, tem os defeitos, tem as vantagens e você precisa se adaptar a isso. Então, quer dizer, tem a questão do perfil, tem a questão financeira, é psicológico, que eu acho que está ligado muito ao emocional, ao você controlar o seu emocional, acho que são essas, essas três, esses três pilares aí principais, que você precisa realmente incutir aí na sua mente para que você comece a criar uma base para se desenvolver como operador, antes disso, vai ser muito difícil, muito difícil mesmo, você sem dinheiro, sem controle emocional, e até sem a base familiar, sem apoio das pessoas que dependem de você, vai ser muito difícil você viver disso. Então, tem que criar antes essas outras bases aí. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para o JP, mas antes eu queria mandar um grande abraço para um amigo nosso, parceiro da RIF, que é o Osney, que era para estar aqui hoje, mas a mulher, ele vai virar papai amanhã, a mulher dele está grávida, então desejo ao Osney um tudo de bom, você vai ter a maior felicidade do mundo, que a melhor coisa que existe no mundo é um filho. Então, espero que aconteça tudo de melhor e manda recado para a gente aí depois que tiver tudo ok, fala que está tudo certo, posta foto que a gente vai agradecer. JP, o que mudou no mercado nos últimos 20 anos e na sua ótica? Mudou para melhor ou mudou para pior? Está mais claro, está mais sério ou nem está tão sério assim? E se a petra vai subir ou vai cair amanhã? Mais nada? Mais nada. Eu acho que a maior diferença hoje do eletrônico são os robôs, os famosos robôzinhos. Quando você estava no Viva Voz, você sabia o melhor compra, a melhor venda e o resto ali era a capacidade sua de descobrir. Você tinha que saber que tem mais gente que está comprando o preço para baixo, onde está o lote, isso aí você tinha que saber. Hoje em dia, o robô faz muita diferença. Você tem, sei lá, 10 corretoras, 15 bancos, todo mundo usando o robô ali que não aparece no book e quando aparece no book ele dá aquela enganation, vamos usar aquele... João Alessandro também. Dá aquela mega enganation. Às vezes você está olhando o índice, o mini índice é um mercado que sai contrato em tudo que é preço. Você negou tudo que é preço. Às vezes no índice, quando o mercado está um pouco mais de lado, não está saindo tanta coisa, você vê o book de compra sobe, sobe a venda, aí volta a venda, volta a ter venda e na hora que você vai olhar o último preço, o último negócio é o mesmo... O último era 900, o mercado virou até 950, pagão, não saiu nada. Isso no pregão não existia. Então, e isso hoje faz muita diferença. Quando o psicológico não está muito bom, você está vendido, você foi o cara que vendeu 900, você está vendendo e virou 950, pagão, e bate aquele desespero. Você tem que ter a calma de saber que não saiu nada, é robô, o mercado está auxiliado, não está saindo negócio, e você tem que estar tranquilo, sabendo que... o book muda, mas não necessariamente saiu negócio. Então, o psicológico, nesse ponto, é importante. e agora, nos últimos tempos, eu acho que, isso que o Alan falou no começo, esse mercado eletrônico, ele é muito mais aberto, ele é muito mais... faz muito mais pessoas entenderem o mercado, o gráfico, tudo isso dentro do gráfico, faz você... por mais que seja a primeira vista, segunda, terceira, o cara tem uma ideia do que está acontecendo. Não é como você está no pregão, mesmo quando eu vivia ali, sei lá, 15 anos da minha vida, você vê o pessoal ir no aquário visitar, olhava aquilo e... o que é isso, vou botar meu dinheiro aí, como é que eu faço para entrar aí? E mesmo que era muito restrito, era muito difícil a pessoa física entrar lá. Você tinha que... o mercado de mini contrato é um mercado novo, assim, para a gente. O mercado... Não deve ter 10 anos ainda. Foi um mercado criado, para trazer pessoa física, foi um mercado bem menor. E é um mercado que cresce muito, né, Jota? É um... A gente... Hoje, aqui, faz dia de 35 mil contratos, quer dizer, é uma coisa que cresce bastante. Quer dizer, isso ajuda muito o investidor pessoa física e eu acho que porque com mil reais você consegue operar um mini contrato e aprender operando esse mini contrato. Você vai tomar stop, vai pular a ordem, vai não sei o quê, e no final das contas você vai perder 100 reais, que é ruim perder. Eu levanto o sofá por conta de uma moeda de cinco centavos. Mas, esse é um aprendizado barato, né? O cara para entrar como scalper lá, ele tinha que primeiro comprar um título e era tudo caro. isso é fato. Ou o cara comprava o título, alugava o título, isso custava uma fortuna, sabe? Mas eram uns números assim no pregão que o trader que viveu aquilo, hoje o cara está apanhando até hoje para se adaptar. Porque é um mercado totalmente diferente, sabe? Você tinha números lá que... Alguns não se adaptaram. É, a maioria não se adaptou. A maioria, vou te falar, cara, se você me falar de 200 caras que tradavam no pregão e ganhavam dinheiro, ganhavam muito dinheiro até, se tiver meia dúzia ali não é nenhum absurdo, cara. Não vou ficar surpreso. É um mercado realmente muito diferente, cara. Mas, assim, eu acho a maior diferença mesmo hoje são os robôs, você tem que aprender, sabe? O seu psicológico tem que estar pronto a poder ver que... Tem que estar pronto para isso, cara. Às vezes você vê o book mudar e não é verdade. muito bom. Vamos lá, Igor. Tem uma pergunta aqui a respeito até indo de encontro com isso que o JP falou, que é do Mesquita. Ele falou que com relação à tecnologia, boletas cada vez mais otimizadas, gráficos mais rápidos, tecnologias, robôs, se isso não acabou interferindo no comportamento da ação, se a gente não acha que isso interfere no comportamento do preço, no que a empresa realmente se tornaria, se ela vai representar uma alta, uma queda, qual que é a questão da tecnologia hoje no mercado? O que vocês acham que interferiu? E quando fala de boleta, nós somos um pouco responsáveis por isso. Vocês são só. Porque a gente senta e fala, vamos fazer uma assim e vai um segundo a menos e a gente consegue mandar a ordem. A última que esse cara aqui indicou é a boleta super scalper, boleta scalper. Devido a isso, eu tenho um comportamento diferente do mercado e hoje tem um mercado muito mais eletrônico, muito mais voltado e muito mais diferente do mercado que eu e o Jota vivemos lá. Eu tive uma ideia que era a ideia de ter uma boleta em que ela posicionasse já na entrada o trader para ele já entrar e sair da operação naquela boleta. O preenchimento já fosse automatizado, já fosse meio robotizado o negócio. Tanto no loss quanto no gain. Tanto no loss quanto no gain já saía e aí usando a matemática, a estatística, a gente conseguiu desenvolver um método para operar exclusivamente com essa boleta. E a grande surpresa para mim foi que eu trouxe a ideia e a Rico comprou a ideia de imediato, botou o negócio para funcionar e assim, essa boleta, o sistema em que eu tive a ideia e que a gente desenvolveu isso junto é um negócio que não tem nem a melhor plataforma de operação de Forex. Os caras não colocaram, não tem esse tipo de ferramenta. E o pessoal da Rico foi pronto em desenvolver. Não, você tem a ideia? Você acha que funciona? Vai dar resultado? Vamos fazer. Colocou para fazer e o negócio em seis meses estava pronto, funcionando e para a minha alegria e funcionando muito bem. E ajudou, essa questão de a tecnologia atrapalha? Eu acho que não, a tecnologia nesse caso ajudou muito. Na verdade, a tecnologia atrapalha quando você não tem essa tecnologia. Aqui é um mercado tão disputado que se você está meio centímetro na frente do outro, você acaba tendo uma grande vantagem. Então, eu acho que é obrigação da Rico correr atrás disso aí para a gente estar sempre na frente e é isso que a gente está tentando fazer. E essa boleta vai ser modificada, vai vir para a Bovespa agora, vai ter opções, quer dizer, a ideia que surgiu lá atrás e que o pessoal comprou, a gente já vai adaptar ela, já vai jogar para frente o Aliak, inclusive, veio com a proposta de colocar no day trade, você mais do que nunca quis colocar outras ferramentas junto com ela e vem muito mais por aí, né? Com certeza. E sendo pioneiro, a gente acaba incentivando o desenvolvimento do mercado, que aí a gente vê que todo mundo copia. É, e já estão, né? Já tem gente por aí colocando a cópia no ar. Mas isso é bom para desenvolver, fazer a coisa toda melhor. Pessoal, a Rico se orgulha muito de ser grande incentivadora da parte educacional, a gente quer ensinar o nosso cliente a investir melhor, porque a gente acredita que se esse cara for melhor nos investimentos, ele vai ter a gente como a corretora preferida, não por três meses para fazer um monte de corretagem, mas por todo o tempo em que ele definir ou desejar ser investidor. A gente quer cuidar do cliente, ensinando ele a investir melhor tanto no mercado de ações como em outros produtos, como Tesouro Direto, como em fundos de investimentos. E por isso, a gente tem à disposição de todo mundo palestras online toda segunda, toda terça, toda quarta e toda quinta. Duas palestras por noite, sempre uma voltada para o mercado de ações e uma sobre outro assunto, como por exemplo, a Tesouro Direto, que é um assunto que está sendo bem discutido. Então, todo mês tem pelo menos duas pessoas falando, duas palestras sobre Tesouro Direto, sobre fundo de investimento, sobre LCI, LCA. Quer dizer, a gente está aí aberto para todos os tipos de investimentos. Hoje, nós somos uma plataforma, não uma corretora de ações e a gente convida todo mundo para participar eventos que acontecem de segunda a quinta às oito da noite. E amanhã, a gente tem um evento todo especial, que é um evento onde a gente tira essa roupa aqui, vai para casa, abre uma latinha, de cerveja, coloca o pijama às vezes, que é o quarto de mercado. Então, a gente faz essa palestra dentro do site do Trade Ao Vivo, aqui o Alan participa, o Rogério também, e toda quarta-feira às oito da noite a gente fica batendo papo. Amanhã, a gente vai falar sobre besteiras que o mercado fala, como por exemplo, vou comprar porque tem rali de Natal, ou stop é para os fracos, ou esse micão é foguetão, vai bombar. Então, amanhã é sobre besteiras que o mercado fala, então já fica o convite para participar entra no site do Trade Ao Vivo ou coloca tradeauvivo.com.br barra quarta de mercado. Igor, você providencia o link para o pessoal depois. Vou passar para o pessoal. Vou aproveitar aqui, Igor, fazer o merchan do curso Como Viver de Bolsa, que o Marcelo falou que mudou o jeito dele de olhar para o mercado. Está à venda no site, o pessoal aí que quiser participar do curso, dá uma olhada lá como é, o que é que a gente vai abordar no curso Como Viver de Bolsa. Dá uma olhadinha lá no curso e a gente está com ele já à venda no site. Começa semana que vem já, na segunda-feira, de segunda a sexta, aí o curso. Igor, quem que ganhou as 500 corretagens de mini índice? Olha, André, foi um sortudo, porque queria eu não pagar corretagem 500 ordens. Eu também, todo mundo fala, mas você paga a corretagem, todo mundo paga. Depois eu vou ficar três minutos sozinho que eu vou dar uma surra no pessoal aí. Tem um ganhador aqui das 500 ordens, ele se chama Otávio Rocha. Vamos ver se o Otávio está aí. Ele mandou um e-mail, o e-mail dele é Hotmail, mas aí fica mais... Então, Otávio Rocha, se você já é cliente, entre em contato com a gente através do educacional arroba rico.com.vc e a gente também vai mandar um e-mail para você avisando que você ganhou. Se já é cliente, está tudo resolvido. A partir de amanhã ou quinta-feira, isso vai ser lá todas as primeiras 500, os primeiros 500 contratos, mini contratos que você fizer, isso não vai ser cobrado. Se você não é cliente, está simples, é só abrir a conta as primeiras 500 ordens e você não vai pagar. Ok? Igor? Vamos precisar de suporte para índice no Trade ao Vivo dentro do site. Do HB Rico, nós temos duas salas para índice, uma com o Elton Bernardes, que opera a quatro minutos o RC, o Rogério Inside Kendall, mas quem faz aula é o Elton Bernardes e tem a sala do Rogério onde a gente vai trabalhar com o modelo de scalper, que aí a gente opera lá o scalper trader, tanto para mini índice quanto para dólar, fica a sugestão. Se você não gosta muito de day trade, scalper e prefere o swing trade, tem a sala do André também. Tem a sala do André. Se você quiser a sala de iniciante também, que está querendo aprender, tem a sala do Igor, vai lá também, o Aliakim. É a solução para tudo. Ficou com ciúmes, né André? Até isso. Igor, a última pergunta, vamos lá. Uma última pergunta. Essa, eu vou deixar para a ação aqui, essa aqui ficou legal. Quanto tempo para se formar um trader profissional? É a pergunta do Ricardo. Putz, isso também depende de tanta variável, né? Mas aqui um exemplo que em 10 meses já é profissional, já vive de mercado. Então, a gente pode falar, ah, no mínimo 10 meses, só pode usar o exemplo, Marcelo, é no mínimo 10 meses. Com 10 meses já se tornou um trader profissional e está trabalhando, vivendo disso já do mercado. Agora, eu não sou igual ao Marcelo, eu demorei dois anos para viver profissionalmente do mercado. Eu demorei mais tempo para pegar o que era viver do mercado, como viver no mercado. Aí cada um vai ter o seu tempo. Eu levei quatro anos. no começo, eu não tinha tanta dedicação para o mercado. Eu acho que essa é uma variável importante. Quanto você pode se dedicar ao mercado? Eu me lembro de quando eu me casei em 2004 e recém-casado comecei a me apaixonar por bolsa. É claro, eu trabalhava de inteiro, chegava em casa, eu queria estudar, queria ler livro, mas não podia fazer isso porque senão minha esposa separava, batia de canoí em mim. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que acordar às 5h30 da manhã e acordava, estudava até umas 6h30, 15h para 7h para ir trabalhar. E aí, com o passar do tempo, foi aumentando a minha dedicação ao mercado, em detrimento ao meu trabalho, até que meu chefe descobriu e aí tudo se resolveu, eu pedi demissão e foi tudo lindo a partir daí. Nós estamos conversando nos bastidores, eu acho que o Alan e o Marcelo podem falar um pouquinho do que é a vida do trade, quanto tempo o trade gasta para operar, para ser o operador do dia a dia. Eu passo para o Alan aqui. Vamos lá. Bom, a questão, você disse quanto tempo no dia a dia. da hora que acorda até a hora que vai dormir. A questão é o seguinte, pessoal, acho que é coisa que você tem, é trabalho mole, né? Ah, na trailer é fácil, mas não, pelo menos eu, particularmente, 8h eu já estou começando as atividades, olhando como é que estão as coisas, e daí só no fechamento do mercado, um pouquinho mais para frente do fechamento do mercado, eu pelo menos até umas 6h30, por aí mais ou menos, que é a hora que eu realmente consigo parar, mas ainda considero que eu fico pouco, porque eu conheço muita gente que vai até as 10h ainda fazendo cálculos e analisando já coisas para o outro dia, como eu só opero day trade e índice, então quer dizer, eu acabo conseguindo reduzir um pouquinho mais o meu tempo. Se está posicionado acorda 3h30, para ver como é que está o índice futuro na China. China, China. Não é fácil não, bicho, não é fácil não. Se dormiu. Se dormiu, se dormiu. Como ela falou, realmente demanda uma dedicação, mas como hoje o foco principal é índice, tem vários dias que 9h30 da manhã acabou o dia. Tem o alvo, atingi o alvo, desliga o HB, pensa no dia seguinte. Vai assistindo a Maria Braga, afinal de contas, vou fazer supermercado com a esposa, vou fazer alguma coisa de casa, enfim, como pensando em qualidade de vida, hoje é muito melhor do que antes trabalhando com salário fixo. Certo. Não tem tempo até de lavar a louça agora. Pessoal, são 8h da noite, 9h da noite, é 9h da noite, acabou o primeiro painel, eu queria agradecer a presença de todo mundo, JP, cara, muito bom te ouvir, é sempre muito bom te ouvir, agradeço muito a sua presença. Rogério. Só lembrar que o JP foi o maior operador do pregão Viva Voz de todos os tempos. Não teve operador, não teve operador no Viva Voz, nem na Bovespa, nem na BMF, que superou esse cara. O maior operador de todos os tempos do pregão Viva Voz, até hoje. Legal, acho que merece uma salva e um palco. prazer estar aqui com vocês, trabalho aqui com essa equipe, como eu falei, desde 98, estou na Link, e aqui virou o Oxford, está explicado, né? Está certo, está certo. tempo aí, valeu, pessoal. É, não precisa ir embora, pessoal, daqui a pouco tem mais uma hora falando sobre da E-Trade. Pessoal, brigadão aí pela presença de vocês, sempre um prazer estar com vocês aqui, com vocês aí conversando, e até a próxima aí, a gente vai sempre fazer trabalho educacional aí com vocês, vamos que vamos. Valeu, Alan. Só tenho a agradecer, né, pela oportunidade e o aprendizado que eu tive aqui hoje. Beleza, então, pessoal, a gente não vai desligar, vai continuar, só vamos baixar o som aqui pra gente poder trocar de mesa aqui, trocar os participantes. Então, em três minutos, a gente está de volta aí com vocês, tá ok?